Boas pessoal! De aqui! Fala fortes e servidos! Um novo vídeo aqui no canal e hoje estamos aqui para um Perguntas e Respostas com o meu pai Olá! Boas pessoal! Tudo bem? Também com a minha mãe! Oi! Hoje estou cá também! Já se viu os dedos, já não é mal! Nós estamos aqui a gravar festival neste Paris vocês podem ver rapidamente, oh! Muitos perguntaram onde nós estamos muitos queriam saber, acho que ninguém adivinhou muito adivinharam na realidade. As primeiras perguntas foram Fenham, onde é que estás? Fenham, aonde? Aonde Fenham? Ninguém sabe, ok! Mas a primeira coisa que também foi dito pelo Marcos ele é engraçado, obrigado! Mas obrigado a sério, muito obrigado mesmo! Começando com as perguntas sérias agora Fenham, como é que tens tanto estilo? Eu acho que ele sai à mãe! Primeira pergunta séria, novamente a segunda pergunta séria pelo Pigmonster qual foi a maior porcaria que o Fenham me fez quando era pequeno? Eu sei! Foi nas fraldas! Não, não! Eu é que sei! Pediu para ir brincar, tinha nove anos, cinco minutos depois de roar a campainha quando chegou vinha todo mijado Tinha-se mijado total de pernas aladas Isso é tudo mentira! Tudo mentira! Vamos ignorar aquela parte do mij e de coisas Porcaria! Agora o Christian me perguntou Há quanto tempo a sua mãe acha que vocês fazem vídeos para Youtube? Desde o início? Ou seja, achas que faço vídeos desde há cinco anos atrás? Há mais! Tu passavas 24 horas por dia ligado no computador! Ah, pronto! Ok! Eu não gravava vídeos, não é? Mas sempre... Ok! E os teus pais sempre apoiaram como Youtuber? Já assistiram alguns dos meus vídeos? Em princípio, estávamos um recado indeciso de saber o que é que ele estava a fazer Mas depois ficámos surpreendidos Achámos que estava muito bem que estava a... Pela Fenarquia, rapá! E pelo apoio que ele tinha do Fenoninhos Achámos que ele estava a continuar Ah! Continuando! Do Francisco agora que tem um belo nariz Como vocês podem ver Sem Youtube, Fenam, como é que seria a tua vida hoje em dia? Ah, eu ainda estaria a acabar o meu curso Ou já estaria a acabar... Provavelmente já estaria a acabar porque eu teria mais tempo A minha mãe está a fazer antes tipo... Já, já estaria a acabar o meu curso de redes de comunicação Ou... E estaria a seguir engenharia informática Ou engenharia de redes Portanto, era... É também um dos meus trabalhos de sonho Portanto, estaria algo também divertido O Youtube, como é ouve, é aquilo que eu quero É aquilo que eu gosto Portanto, pretendo continuar Continuando O Caio diz Aos pais do Fenam O que é que... Para os meus pais O que é que os deixam chateados com o trabalho do Fenam? E o que é que mais os alegra? É quando a gente pede para ir almoçar E ele está todo dedicado a vocês Aparece duas horas depois Está completamente dedicado aos Fenoninhos Mas, pois, ficamos muito felizes de ver tanta gente a apoiá-lo Exato, essa é a parte boa É, pessoal, só por isso já parece que eu gostei Não, mas é verdade Eu até próprio digo que, às vezes, quando estou super atarefado com um domingo de trabalho Eu até digo Ah! Estão a trabalhar! Vão-se embora! É a minha... Saiam! Saiam daqui! Está aqui uma pergunta interessante Fen, não me tens de namorado? Eu já tive namorado assim Senão as pessoas vão dizer Ah! Fen, eu am gay! Não Mas agora não tenho namorada, pessoal Portanto, pessoal Se houver aí uma namorada Se houver alguém A presa Eu estou fixe, só Eu estou fixe O Youtube é a minha namorada Mas uma que não seja muito chata Eu não sou assim tão mal, pessoal, ok? Vamos largar a parte das namoradas, pessoal Agora é uma coisa séria Fen, não é, sempre foi cabeçudo Tipo, eu não sei porque é que as pessoas dizem isso Sempre E andaria sempre com a cabeça ao chão Sempre teve cabeça dura Ah, ok Eu sei dos meus pais Que as minhas irmãs mais velhas Batiam tipo com a cabeça Por aí Por isso é que Se eu fiquei estranha É por causa delas, pessoal Continuando, pessoal Dação teve as perguntas agora Muitas perguntas foram iguais É por isso não Muitas perguntas para os meus pais Rimou E Vou vir à rapper Vou vir à rapper Vou vir à rapper Qual dos vídeos do canal Vocês curtiram mais? Aqueles que gostaram mais de ver Que acharam mais interessantes Algum desafio Aquele do Dos ovos Ou assim Aquele dos balões d'água Ah, que arrebentavam o balão d'água na cabeça Sim, ficavam todos encharcados É um dos centílinhos que eu levei na cara Foi muito bom É os desafios Os desafios são super engraçados Muito Vai sempre ter mais e mais desafiantes Pessoal, estamos quase a acabar Isto é um pequeno Q&A Perguntas e respostas Talvez haja mais em breve no futuro Portanto É No entanto uma pergunta aqui interessante Do Wonderland Espero estar a pronunciar bem FENAM De algum fã seu que já se tornou Que se tornou seu amigo pessoal? Eu acho que não Mas uma coisa interessante que aconteceu Um amigo enorme de infância Que eu conheço tipo Lá está Desde pequeno E que já não falávamos por acaso Há alguns tempos Sei lá, desde que eu comecei o YouTube Eu fiquei bastante Fechado E bastante É, bastante distante Já não falávamos há algum tempo Ele, no entanto Através de uns amigos e tudo mais Veio descobrir que eu era YouTuber E ou seja É um pouco o contrário O meu amigo pessoal Ternou-se um fã Isso é brutal Portanto Lá está O que não quer dizer que Um fã não se possa tornar um amigo É uma coisa que acontece Eu acho Naturalmente Mas é isso só Nós vamos terminar por aqui este vídeo Foi, acho interessante Mas estou só rapidamente Ivo chegou Ah, nós estamos em Paris Vamos aqui em baixo Acompanhem-nos Se gostarem já sabem Esmaguem-me com a testa Eu nunca costumo dizer isto Mas se não são inscritos no canal Inscrevam-se aí É grátis E é grátis Mas é Muito obrigado Para a vossa companhia pessoal Um abraço E até à próxima Tchau Tchau